Eu tô na prova, mas eu vou sair da prova Confiando no Senhor Eu tô na prova, mas eu vou sair da prova Confiando no Senhor Eu estou desempregado e o meu gai já acabou Meu sapato está furado e a minha roupa já rasgou A minha luz já foi cortada e no escuro eu estou Mas satanás, eu prossigo dando glória e confiando Eu tô pagando pra ver quem para o adorador Eu tô pagando pra ver, ninguém pode te parar Eu tô na prova, mas eu vou sair da prova Eu tô na prova, mas eu vou sair da prova Confiando no Senhor Eu não tenho dinheiro pra pagar, não tem problema E o dono já me avisou que ele vai me despejar, não vai O que eu vou fazer agora? Eu não sei onde vou morar Só o que me resta agora é dobrar os joelhos pra orar Só o que me resta agora Mas eu não paro de dar glória, satanás Eu tô na prova, mas eu vou sair da prova Rabanda, candarabando, que venda, rebandara Só o que papapate Adore, 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 adore Eu tô na prova, mas eu vou sair da Ai, 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 ai Adore, 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 adore José também foi provado e vendido pelos seus irmãos Jogaram José lá na cova e disseram dali Ele não sai mais não, mas vai sair Porém Deus lhe deu vitória E a ele o abençoou Deus enfiou a mão na cova e tirou José E fez dele um governador Deus levou ele para o Egito E fez dele um governador Ai, eu tô na prova Mas não vou sair da pau Metralha satanás aí hoje Metralha satanás com línguas estranhas E glória a Deus, manda fogo na cara dele Manda fogo, manda fogo José também foi provado E vendido pelos seus irmãos Jogaram José lá na cova Mas Deus viu a humilhação Deus tá vendo Porém Deus lhe deu vitória E a ele o abençoou Deus levou ele para o Egito E fez dele um governador Deus levou ele para o Egito E fez dele um governador Eu tô na prova Metralha a ele Não envergonha o teu Deus na prova Pode faltar tudo Mas não falta glória na tua boca Ai, eu tô na prova Mas eu vou sair da banda Confiando no Senhor Confiando no Senhor Não envergonha o teu Deus na prova Não envergonha o teu Deus na prova Não envergonha o teu Deus na prova Mas eu vou sair da tua boca